A CIDADE NO BRASIL Ela queimou a casa da família quando o corpo do irmão dela estava lá dentro. Nos poupou de ter que fazer o serviço. Eu achei bom. Na pior das hipóteses, eu uso o meu poder e faço ela ligar de novo. Não, o irmão dela acabou de morrer. Se você forçar que ela viva o luto de uma vez, ela não vai aguentar. Nós temos que dar uma razão para ela querer ligar de novo. Tá, vamos deixá-la se divertir. Eu sei que é polêmico, mas as pessoas gostam de se divertir, Stefan. Acha que vai dar certo? Só tem um jeito de saber. Tá tudo bem? Você tá se sentindo bem? Tá machucada? Tá com dores? Eu não sinto nada. Eu tenho um lençol no carro. Tenta não se mexer que eu vou chamar o socorro. O que tá fazendo? Já chega. Eu disse chega. Combinamos. Nada de matar. É a primeira pessoa que eu vejo em dias que não tá cheia de verbena. Eu tô com fome. Se deixar uma trilha de corpos, vão começar a fazer perguntas. Tô nem aí. Não acredito que vai me fazer dizer isso aí. Dá pra ir com moderação? Achei que era pra ser divertido.